Que as minhas primeiras homenagens sejam de solidariedade, carinho, atenção a todos os familiares dos mais de 60 mil vítimas dessa pandemia da Covid-19. Uma pandemia que atingiu o Brasil nos momentos mais difíceis da nossa história, que além de ter chegado no Brasil como uma crise sanitária, encontrou uma política de terra arrasada, um desgoverno, um governo que não conhece o Brasil, que não conhece a nossa realidade, nossas mazelas e nossas desigualdades sociais. Fica aqui, portanto, a minha homenagem, meu carinho e meu compromisso, que até o final do meu mandato, eu esteja até o final do ano que vem, exercendo o meu mandato e honrando a memória dessas vítimas. porque o que nós presenciamos nesses seis meses na CPI da Covid-19 foi algo inimaginável. Eu faço 20 anos de vida pública de anos consecutivos, mas faço política desde os meus 14 anos. Eu fui dos movimentos da direta já, nos bancos das universidades, o fora colo, eu participei dos grandes movimentos sociais. Hoje eu estou praticamente encerrando a minha vida como senadora da República e estou vendo o retrocesso de praticamente 30 anos. Quero aqui dizer, Silvio, Patrícia, que vocês fazem um grande serviço ao país. Não há nada fora da política, não há democracia sem a boa política, não há justiça social sem política e sem partidos fortes e constituídos. Quero dizer que quando eu recebo o prêmio, e essa é a minha terceira vez, muito mais pela benevolência do júri e dos jornalistas do que pela minha atuação partidária e política, eu sempre penso no Congresso Fim Foco como um grande Oscar da política brasileira. E realmente é. E falando de cinema, se pudéssemos falar um pouco nessa linguagem, eu sempre que recebo um prêmio, eu fico passando um filme para ver qual a razão do meu merecimento. Talvez o fato de ter sido esse ano a primeira mulher candidata à presidência do Senado Federal, mesmo contra duas máquinas, contra tudo e contra todos, depois de quase dois séculos de existência da instituição do Senado Federal. Talvez a coragem. Talvez não, afinal eu perdi. Talvez por ter sido escolhida pelas minhas colegas a primeira líder da bancada feminina. E se for assim, eu tenho que dividir este prêmio com todas as senadoras, porque eu sou liderada por essa bancada tão heterogênea. Já me perguntaram, nossa, como é ser líder de uma bancada que tem partidos diferentes, ideologias e modo de ver a política diferente? Nada tão fácil. É muito fácil. Porque nós somos uníssonas, nós somos unidas naquilo que é mais importante, a defesa dos direitos da mulher, a defesa no combate à violência contra a mulher e na luta contra toda e qualquer forma de injustiça. Eu não preciso aqui me delongar. Silvio falou por todos nós, quando falou da imprensa. Fabiano, querido, nós te amamos. Nós amamos o que você representa. O que há de mais sagrado no Brasil, a grande diferença desse país, apesar de ser tão desigual, é a nossa diversidade. Nós temos que defender a diversidade do nosso povo. Aqui, Randolph falou da CPI. Talvez também esteja recebendo esse prêmio, porque represento, junto com a bancada feminina, a voz e a vez que nos tolheram na CPI da pandemia. E aqui um parênteses, as mulheres fizeram a diferença na comissão parlamentar de inquérito. Nós, com a sensibilidade, mostramos que nós estamos diante de um governo negacionista, cuja omissão dolosa e criminosa levou à morte milhares de irmãos e irmãs brasileiras. Não é cena de ficção. Se fosse um filme, a CPI seria um documentário, não baseado na vida real, mas um documentário sobre a vida real em tempo real. Porque enquanto estávamos lá, inquirindo as testemunhas, todos os dias aqueles números aumentavam. Pais, mães, avós, filhos e filhas perdiam as suas vidas por conta da omissão dolosa desse governo criminoso, que tentou, numa imunidade de rebanho por contaminação, tentou convencer a população brasileira que a economia está acima da vida de cada um de nós. Não está. Tentou imputar na cabeça da população brasileira, através de um tratamento precoce que poderia estar seguro nas ruas quando não estava. Atrasou na compra de vacinas. Mas, enfim, eu quero aqui, nas minhas palavras finais, pedir ao Silvio, o direito de poder compartilhar com toda a imprensa. Porque se não fosse a imprensa brasileira, não haveria boa política. É a imprensa livre, vigilante, investigativa, que denuncia, que alerta o bom político, os líderes e os estadistas, de que há algo errado, de muito errado no país. Vocês são as principais vítimas deste governo. Um governo que usa a palavra para deturpar a verdade, tentando, através de fake news, mudar o comportamento da sociedade brasileira. Não conseguirão, enquanto tivermos uma imprensa livre, democrática e vigilante. Eu encerro dizendo que hoje eu recebi uma mensagem por WhatsApp. Desculpa, porque eu acho que talvez este seja o último ano que eu recebo este prêmio. Eu sou dos senadores que foram premiados, que está terminando o mandato 2022. Mas eu recebi aqui uma mensagem por WhatsApp, uma mensagem de Paulo Freire. E vendo aqui tantos falarem, alguns citaram Paulo Freire e falar da educação, eu não acredito em acaso, eu acredito em destino. É importante dizer que nesse momento mais difícil, em que exige de todos nós, que nós possamos agir e reagir contra o arbítrio, eu gostaria de citar Paulo Freire. Porque é preciso estarmos unidos para que possamos juntos combater o autoritarismo, defender a democracia e as instituições democráticas. E ele fala sobre a importância de se acreditar e esperançar. Abre aspas. É preciso ter esperança. Mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Paulo Freire. Juntemos, portanto, com outros para fazer de outro modo em 2022, numa ampla frente democrática para derrotar o autoritarismo e o governo autoritário que hoje impera neste país. Muito obrigada. Tchau. 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 E aí A CIDADE NO BRASIL